A fome não espera, a fome dói, a fome humilha. E é isso que esse governo de quinta categoria está fazendo com o Brasil. Desestruturou um programa e cortou um auxílio emergencial. Acabaram com o Bolsa Família, um programa de 18 anos, estruturadíssimo, que foi um dos responsáveis por tirar milhões de pessoas da miséria. Mas como o Bolsonaro tem interesse eleitoral, fez um programa dele. Só que o programa do Bolsonaro jogará mais gente na miséria. Das 39.355.000 pessoas que recebiam o auxílio emergencial, apenas 14.506.000 pessoas receberão o Auxílio Brasil. Receberão, em média, R$ 200. 25 milhões de pessoas não receberão auxílio nenhum do governo esse mês, apesar de estarem em situação de miséria. de não terem como comprar comida decente para sustentar as suas famílias. Isso é inconsequência, irresponsabilidade, maldade. É de gente que não tem caráter. E onde está Bolsonaro? No Catar, passeando de motocicleta. Tirando fotografias do quarto luxuoso, que custa R$ 46.000 a diária. Enquanto isso, o seu povo, Bolsonaro, come osso, come pé de galinha, passa fome. E aí E aí Obrigado.